Oi maravilhosas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha finalização atualizada. Eu acho que a última vez que eu mostrei foi no começo do ano passado, então já tem um tempo. Nesse tempinho assim eu já consegui adaptar ela de uma forma que eu gostasse mais. Então eu mudei alguns produtos, meu cabelo também mudou, ele cresceu um pouco, na verdade ele cresceu bastante. A primeira coisa é dividir o cabelo no meio, dividir o meu aqui e eu gosto de pegar um óleo, pode ser um óleo reparador de pontas ou um óleo capilar mesmo. Eu tenho esse daqui que eu vou usar, vou colocar um pouquinho assim na mão e vou passar nas pontas e no comprimento do cabelo. Passo óleo desse jeito no cabelo porque aqui atrás é onde pega mais sol e eu deito assim também. Então tem uma facilidade maior de ficar todo enfarofado e nas pontas eu gosto porque dá uma cuidadinha melhor delas. Agora um ponto principal da finalização é a água e eu molho ele pra ele ficar meio úmido, só que mais molhado. Porque assim eu acho que eu consigo ter mais definição e o cabelo fica bem mais com aquele brilho do que quando eu finalizo ele mais seco ou um pouco menos seco, meio úmido. Então eu gosto do cabelo molhado. Essa toalha nas minhas costas pra não molhar minha brusinha. Agora eu vou pentear ele pra trás aqui com a minha escovinha. Vou dividir ele com os dois dedos aqui acima da orelha até aqui atrás. Separa essa parte de baixo do meu cabelo porque aqui eu tenho que fazer uma finalização diferente. Porque senão em um ou dois dias aqui já vai estar totalmente esticado. E fora que ainda dá um baita de um frizz aqui. O creme que eu vou usar vai ser esse daqui da Seda, o modelador anti-frizz. Quem me enviou esse creme foi a Tudo Pra Cabelo. Tô separando algumas mechas aqui embaixo e vou fazendo umas tesourinhas nela. Tesourinha assim ó, você separa um pedacinho aqui do seu cabelo. Vem aqui da pontinha de baixo e vai subindo até aqui em cima. Em cima você só desenrola o cabelo. Vou soltar aqui em cima. Aí eu vou começar a separar a primeira mecha que vai ser essa aqui da frente. E vou prender aqui atrás. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cabelo seco, ele demorou um pouquinho pra secar, deu tempo até de eu trocar o meu esmalte, mas agora eu vou amassar ele bastante pra tirar esse aspecto durinho do creme também, pra dar um pouquinho de volume. Vou usar esse olhinho aqui da Euseve pra me ajudar. Eu vou desfazer alguns cachos, principalmente esses aqui de baixo. Pra dar volume no cabelo, eu pego assim com as mãos mesmo e chacoalho aqui embaixo. Não mexo aqui em cima, porque senão vai dar frizz aqui. Então é mais aqui embaixo mesmo. Então essa foi a minha finalização. O resultado do meu cabelo foi esse daqui. E com aquela dica que eu dei pra vocês de dar volume só aqui embaixo, quase não fica com muito frizz aqui em cima. Então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal. Me conta aqui embaixo o que você achou do resultado. E se você for fazer também, já me conta aqui embaixo. Também vou deixar as minhas redes sociais pra vocês irem lá me acompanhar também. E um beijo e até o próximo vídeo.